Seja muito bem-vindo à sétima aula do curso Photoshop Blender para animação cut-out, animação de personagens cut-out, ok? E nesta aula a gente vai fazer as animações do personagem, a gente vai fazer uma biblioteca de animação para que a gente possa usar essas animações que serão salvas posteriormente na hora de a gente compor a nossa cena, compor a nossa animação e exportar essa animação como um vídeo, né? Ou pode ser um vídeo ou pode ser uma sequência de imagens. Vai depender do que você quer fazer, ok? Mas provavelmente a gente vai fazer aqui, exportar como um vídeo, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer, fazer a sua primeira animação e exportar ali, criar um videozinho ali, colocar nas redes sociais, mostrar para os amigos e tal. Isso eu acho que é mais bacana, ok? Então vamos lá. A gente vai trabalhar um pouquinho aí essa parte de animação, vamos ver muita coisa aí ao decorrer das aulas, esse é o primeiro projeto, vamos fazer alguns projetos aí voltados para Photoshop Blender, para a gente criar personagens, fazer algumas coisas ali nas animações, ok? Então vamos lá. Eu não vou aqui me estender aqui nessa parte de animação, os 12 princípios de animação, como muitas pessoas falam, e aqui eu vou falar mais a parte técnica mesmo, né? Os 12 princípios da animação é um assunto ali teórico, mas que quando a gente for colocar na prática, aí ele se torna técnico e a gente vai ver isso aqui depois lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com um personagem mais elaborado ali, que ele consegue ficar de frente, de 3 quartos e tal, então ele tem mais movimentos do que esse personagem aqui, ok? Então vamos lá. A primeira coisa aqui, que a gente vai fazer aqui para adicionar, como eu já falei já, é para a gente poder criar uma biblioteca de animações, a gente cria por ações, né? Então a gente cria viações. Então eu vou até mostrar aqui para vocês, o rig precisa estar em pose mode, tá? Para poder isso funcionar, ok? Então a gente vê aqui que está em pose mode, e você sabe que a gente consegue mudar de object mode para pose mode aqui, ok? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Nesta opção aqui, na timeline, ok? Se a gente vir aqui, ó, em... Nesta opção aqui, onde tem um relógiozinho, e colocar aqui, ó, nessa parte de animation, a gente vir aqui em dopsheet, nessa parte aqui dopsheet, a gente vai ter essas opções aqui, a gente clicando aqui, a gente vem para action editor, que aqui são o editor de ações, então se a gente quiser criar uma nova ação aqui para criar uma animação, a gente só ir adicionar new aqui, e ir fazendo a animação aqui, adicionando os keyframes, aqui na... na timeline, né? Na timeline do editor de ações, ok? Porém, como eu já falei, esse addon aqui é simplesmente incrível, então ele simplifica o nosso processo, a gente não vai precisar vir para cá, mas eu estou mostrando para que você possa conhecer e saber aonde é, para, no futuro, fazer algumas coisas mais complexas, vamos dizer assim, né? Então eu vou voltar aqui para a minha timeline, ok? Nessa parte de animação aqui, ó, na animation, vou descer ela um pouquinho aqui, e aí, a gente tem aqui, ó, cutout animations, ou seja, vai ser aqui que a gente vai fazer as nossas animações, ok? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, para a gente adicionar uma nova ação, ou seja, um novo quadro de animação, né? Aliás, o quadro não, né? É uma, uma, uma track de animação, como se fosse ali uma track de vídeo, ou de áudio, ok? Então a gente vai adicionar aqui, ó, é, clica no sinal de mais, ele já adiciona aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima, e aí o que é que ele está dizendo aqui, ó? A gente está dizendo aqui, ó, no animation, quer dizer, que não vai ter nenhuma animação sendo executada ali, ok? E aqui, quando eu clico aqui, ó, reset pose, ele vai voltar para essa posição original aqui, que ele está, então isso é muito bom, então toda vez que a gente criar uma nova ação, a gente pode voltar para pose reset, só clicando aqui no reset pose, ok? Então eu vou selecionar aqui essa new collection, eu vou renomear ela, ok? Vou renomear ela aqui, ó, só dois cliques em cima do nome, e vou renomear ela para correndo, né, correndo, ou run, né, pode dizer assim, ou, deixa eu colocar aqui um traço assim, aqui, ó, run, correndo ou run, e aí, a gente tem essa opção aqui, ó, animation length, que é justamente o, vamos dizer assim, o cumprimento da animação, o final da animação, né, então aqui, esse valor aqui que está em 250, ele está representando esse valor aqui do end, que é o fim da timeline aqui que vai sair, quando vamos fazer animação, aqui estamos fazendo animação no estilo de animações para jogos, né, mas, vamos dizer assim, um personagem que está correndo ali, aqueles jet boy e tal, o, 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 o personagem assim, ram mesmo, né, e aí, é, a gente sempre que cria as animações, não só aqui no 2D, mas também no 3D também, a gente sempre tem que criar algumas animações ali, como base, em 24 quadros, ou seja, é, um segundo de animação tem 24 quadros, ou seja, 24, 24 frames desse aqui, ok, então a gente pode determinar isso aqui por esse valor aqui, você vai clicar aqui, 24, ok, veja que a nossa timeline aqui, ela diminuiu um pouco, aqui o end foi para 24 também, como eu já falei, a gente consegue controlar tudo por aqui, ok, e aí, ó, a gente segura CTRL, pressiona o scroll do mouse para baixo, e puxa para o lado assim, para expandir ela um pouco mais, e aí vamos começar a fazer a nossa animação correndo, ok, vai ser bem facinho, você vai ver, então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é o seguinte, quando a gente vai fazer as animações, a gente tem que dividir ela sempre em 3 partes, ok, então, primeiro a gente vai colocar um keyframe aqui no 0, o segundo keyframe, a gente vai colocar aqui no número 12, e aqui, e o outro aqui a gente vai colocar no 24, ou seja, a gente pega 24, e divide esse 24 por 3, então aí vai ficar ali 1 no 0, no 12, e no 24, ok, então vou colocar aqui no 0 aqui o marcador, e aí eu seleciono tudo, aliás, primeiro eu vou colocar na posição, né, então, basta selecionar aqui o personagem, coloca um pé para frente aqui, movendo com G, e rotacionando com R, um vai para frente, e o outro vai para trás, essa é a primeira pose base, ok, não tem erro, é só replicar aí, que depois você passa a entender tranquilamente aí o que é, E aí, uma dica bem interessante, toda vez que uma perna vai para frente, o braço que está do mesmo lado, ou seja, nessa aqui, o braço, a perna esquerda está indo para frente, então, o braço esquerdo, tem que ir para trás, ou seja, é o oposto, a perna esquerda vai para frente, e o braço esquerdo vai para trás, ok, então é sempre o oposto, ok, aí aqui eu coloco ele para trás, coloca ele para trás aqui, e esse aqui, que é o braço do outro lado, eu coloco ele para frente, vou movendo com G aqui, rotacionando com R, ok, pronto, aqui eu posso dar uma, rotacionada um pouquinho para, para frente, acho que eu vou rotacionar aqui, com o bone controlador aqui, para ele ficar um pouquinho para frente, para a gente ter a sensação, que realmente ele está correndo, e aí a gente move aqui com a cabeça também, bem fácil, vou desligar aqui o show overlay, e aí ele já está na pose que está correndo, essa mão aqui eu vou deixar ela, um pouquinho mais assim, para que a gente consiga ver ela mesmo, desligar aqui o show overlay, já está em uma pose bacana, já está em uma pose legal, ok, e aí o que a gente vai fazer aqui, a gente seleciona todos os bones com A, ok, seleciona todos os bones com A, e pressiona a letra I, ok, e aí a gente vai ter as opções de keyframe, no caso aqui, a gente fez a posição, a gente deslocou a posição do bone, e fez a rotação, alterou a rotação de alguns bones, ok, e o que é que a gente vai usar, a gente vai usar esse carinha aqui, lock, rot, quer dizer o que, eu quero, o que é que a gente está dizendo para o blender, a gente está dizendo, queremos que o keyframe que vai ser criado, ele grave a posição, e ele também grave a rotação dos bones, então eu estou dizendo aqui, grave a, que é o location, lock, quer dizer location, que é o deslocamento, e aí eu estou dizendo, grave o deslocamento, e grave a rotação, então a gente vai clicar aqui, e aí ele já vai criar um keyframe aqui, a gente vai levar, selecionar aqui, esse mesmo keyframe aqui, vamos selecionar ele, para repetir para cá, a gente pode fazer com, shift, D, e colocar lá no 24, ok, e aí você vê que tem uma linha contínua, que quer dizer que é o, esse keyframe que está aqui, é o mesmo keyframe que está aqui, lembrando que todos os bones, devem estar selecionados, ok, todos os bones, devem estar selecionados, e aí, na, no frame, no frame 12, que é a metade, né, a gente vai ter que fazer, essa mesma posição aqui, só, que com as pernas, é, inversa, né, ou seja, a perna que está para frente, vai para trás, e a perna que está para trás, vai para frente, e assim, a mesma coisa com o braço, então já vou, colocar essa perna aqui, para trás, ok, e essa outra perna aqui, que estava para trás, vou jogar ela para frente, ok, ok, ó, deixa eu puxar aqui, rotacionar um pouquinho aqui mais, esse braço aqui, ele vai ter que vir para trás, que é ao contrário, né, e o braço de lá, vai vir para frente, que quando um braço, é, uma perna, vem para frente, o braço do outro lado, também vem para frente, né, deixa eu desligar aqui, o show overlay, para ver se a posição está, está legal, pronto, ok, aí eu vou, seleciono, todos os bônus com A, ok, seleciono todos os bônus com A, e aí está tudo selecionado, eu vou apertar o I, novamente, e eu quero novamente que grave o deslocamento e a rotação, e eu vou usar a opção lock, rot, e aí pronto, e aí agora, ele já está ali fazendo uma animação ali, do ciclo de caminhada, o que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar do 0 ao 6, e dividir no meio, ok, então o meio do 0 ao 12, é 6, ok, então a gente vai colocar aqui no 6, deixa eu ver aqui no primeiro no 0, vou selecionar primeiro esse carinha aqui, por quê? para você entender a lógica, quando a gente dá uma passada, o pé que está lá na frente, a perna que está lá na frente, é a perna que vai chegar primeiro no chão, e é ela que vai apoiar no chão, para a gente poder dar o outro, a outra passada, ou seja, essa perna aqui, a perna esquerda, que no caso é a perna esquerda, ela vai, quando ela chegar aqui no 6, ela tem que ficar no chão, e essa daqui, ela vai ficar um pouco levantada, para poder dar a outra passada, ok, então, eu vou selecionar já ele aqui, vou colocar aqui no número 6, vou apertar a G aqui, para puxar ela aqui, pode dar um ALT G aqui, só para ela dar uma, e ALT R, para resetar a rotação, ok, eu vou rotacionar um pouquinho aqui também, desligar aqui o show overlay, para a gente ver, está vendo, essa mão aqui, ela vai ficar mais ou menos aqui, essa mão aqui, ela já está querendo vir para frente também, então, a gente vai deixar, nesse alinhamento aqui, ok, por quê? Porque no momento que essa perna aqui, vir para frente, esse braço, do outro lado, também vai vir para frente, e essa perna aqui, e esse braço aqui, quando essa perna vir para frente, o braço do mesmo lado, também vai para trás, ok, então, a gente vai clicar aqui, vou ligar aqui o show overlay novamente, para a gente ver, selecionar todos os bones, A, pressionar I, e, quero que grave, o deslocamento, e a rotação, lock hot, pronto, ele fez aqui no 6, ok, então, agora ele já está, dando a passada ali melhor, ok, lá, no 18, eu já vou selecionar aqui, esse bone aqui, para ficar mais fácil, para a gente puxar ele, eu já vou selecionar, esse bone aqui, no 12, e vou colocar ele no 18 aqui, que é o meio, entre o 12, e o 24, ok, vou dar um, alt G, alt R, ele vai ter que ficar, mais ou menos aqui, assim, ok, ficar aqui, vou deixar isso aqui, mais ou menos aqui, pronto, essa mão aqui, ela já está querendo, vir para frente, essa outra aqui, ela já está querendo, vir para trás, também, então, a gente vai deixar, mais ou menos assim, deixa eu desligar, aqui o show, over leão, ok, porque aqui, esse braço aqui, ele vai, para frente, essa perna aqui, que está encolhida, ela também, vai para frente, então, vou selecionar, tudo com A, e pressionar, I, e apertar em, lock, hot, para gravar, o deslocamento, e a rotação, então, ele está, indo, e aí, ele vai, ok, então, vou desligar, aqui o show, over leão, só para a gente, dar uma olhada, vou apertar, aqui, play, ó, ele já está, fazendo aquele ciclo, de caminhada, ali, bem legal, ok, já está bom, ciclo de caminhada, só que, o que a gente, tem que entender, quando a gente, tipo assim, pula, para dar o, o salto, a gente, sobe um pouquinho, né, então, a gente mexe um pouquinho, para cima, a gente se levanta, um pouquinho, para cima, e quando a gente, dá um impacto, no chão, a gente também, desce um pouquinho, para o chão, ok, então, a gente vai fazer, esse movimento aqui, que vai ficar, bem mais dinâmico, e aí, você vai ver, ok, vou ligar aqui, o show overlay, ok, ó, quando ele vem aqui, que vai pisar no chão, já vai pisar no chão, pronto, aqui no 3, deixa eu ver aqui, aqui, aqui no 9, que é o meio, entre o 6, e o 12, a gente vai selecionar, o bone do controle, né, o controle do corpo, vai levantar aqui, com o G aqui, aliás, não é esse bone não, deixa eu aproximar aqui, para ver qual é o bone, deixa eu ver, esse aqui, e aí, eu vou levantar ele aqui, bem, bem pouquinho, assim, para cima, bem pouquinho, levantar um pouco, a cabeça também, só para a gente, ter essa sensação ali, e vou puxar um pouquinho, mais para cá, aqui também, para a gente sentir, que ele está, saindo do chão, aqui, uma rotacionada para cá, só para a gente sentir, aqui, que ele está saindo do chão, então, pressionar, e lock hot, então, vamos ver aqui, ó, quando ele está, agora a gente já sente, que ele está pulando, ó, e aqui ele já está caindo, ok, ó, aqui, entre o, 18, e o 24, que no caso é o 21, a gente vai fazer a mesma coisa, ok, a gente vai, colocar um pouquinho, para cima ali, só para, só para a gente ter, essa sensação ali, que realmente ele está, se mexendo, colocar um pouquinho, mais para cá, assim, pressionar, e, lock hot, ok, então, vamos desligar aqui, o show overlay, dar um play aqui, ó, já está ficando melhor, ok, ó, e aí ele está dando, esses atrasos aqui, porque ele está no, no modo render, se a gente vir aqui para, o preview material, ele vai, mover com mais, é, fluidez, ok, então, a gente já vê aí, que ele está, dando, os movimentos, ali na cabeça ali, ele está, movimentando um pouquinho, para frente, pode melhorar, ok, então, o que a gente vai fazer aqui, no número 12, aliás, no número 6, ele, vai ter que abaixar, um pouquinho aqui, pouca coisa, com o bone controlador aqui, se quiser, você pode mover, com essa opção aqui, do gizmo aqui, só puxar para baixo, bem pouquinho, pressionar A, aperto I, lock hot, vou lá no, 18, baixo um pouquinho também, A, I, lock hot, dá um play aqui de novo, aí você vê que agora, ele já fica melhor, porque, agora a gente já está, conseguindo sentir a sensação, que ele, quando pula, ele está subindo ali mesmo, que, né, a gente consegue sentir essa sensação, e quando ele está, tocando no chão, a gente também consegue sentir, esse impacto, né, ok, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar só um movimentozinho aqui também, nesse, é, nesse foguete aqui também, né, então, ou seja, quando ele está pulando aqui, que ele está pulando, a gente vai dar uma rotacionada aqui, no número 12 aqui, um pouco para cima aqui, já vou apertar aí, para adicionar o keyframe, lock hot, nesse aqui também, eu vou dar uma rotacionada aqui, para cima também, aliás, eu vou rotacionar nesse aqui também, então, eu vou adicionar nesses dois aqui, ó, que eu movi, apertar lock hot, ok, ó, e aí, e aí, no 6 aqui, quando ele impacta no chão, eu vou dar uma rotacionada aqui, só para sentir ali, é, que teve aquele impacto ali, que, alguma coisa está descendo, então, eu vou selecionar os dois, apertar aí, lock hot, a mesma coisa eu vou fazer aqui no, 18, ok, que é justamente na hora que ele está caindo no chão, bem pouquinho aqui, só para a gente sentir esse, movimento mesmo, seleciona aqui também, e, lock hot, e aí, vamos dar um play aqui, para a gente ver como é que está ficando, ó, vendo que já vai, já vai ficando mais interessante ali, né, porque aí a gente consegue sentir essa sensação aí, de movimento, que realmente está acontecendo aquele movimento, ok, ficou até um pouco exagerado, o de lá, né, deixa eu ver aqui, ficou muito exagerado aqui, vou dar uma rotação, dá mais para cima, deixa eu ver aqui, resetar a rotação, então, eu dei minha rotação, só um pouquinho ele aqui, para ele não ficar tão exagerado, pronto, aperto o I, lock hot, nesse outro aqui também, que eu alterei, lot rock, lock hot, e, agora, deixa eu ver, pronto, no 12, ele está aumentando demais também, foi muito exagerado, tem que ser uma coisa bem, imperceptível assim, bem, pronto, aqui, lock hot, aperto o I, lock hot, esse aqui foi muito também, vou dar um alt R aqui, para resetar, e vou só, rotacionar um pouquinho aqui, e, lock hot, ok, no 18 aqui, deixa eu ver aqui, se está, está muito exagerado, é, está muito exagerado, eu vou também fazer a mesma coisa, alt R, selecionei os dois, vou dar só uma rotacionada, nesse aqui, bem pouquinho, selecionar os dois, que eu alterei a rotação, lock hot, mesma coisa, eu vou fazer aqui, hot, e vou descer, só um pouquinho aqui, lock hot, esse outro aqui, também lock hot, vou dar um play aqui agora, pronto, agora está melhor, não está tão exagerado, né, mas aí agora, a gente já tem a animação, do personagem correndo, ok, a animação do personagem correndo, já está pronta, a gente ainda pode, é, dar uma melhorada aqui, nessa animação aqui, ó, no frame, 3, aqui, quando ele vem do zero aqui, para o 3, ele já tinha que estar com a perna estirada aqui, para tocar no chão, eu vou adicionar aqui, um objeto aqui, para a gente poder, enxergar aqui, esse, essa movimentação aqui, deixa eu ver aqui, no zero aqui, deixa eu ver aqui, onde é o chão, não, aqui, aqui que ele está no chão, pronto, vou adicionar essa linha aqui, só para a gente ter como base, então, aqui no caso aqui, só pegar essa régua aqui, jogar aqui, só para a gente dar uma, uma visualizada aqui, ok? Então, ele vem, aqui no 3 aqui, ele já tinha que estar, vou selecionar aqui, ele já tinha que estar quase encostando aqui no, no chão, então, ele deveria estar assim, apertar aí aqui, para confirmar, lá no frame, deixa eu ver aqui, aqui no frame 15, mesma coisa, ó, ele já tem que estar assim, encostando assim, com a perna um pouquinho mais estirada, e aí eu acho que é só isso mesmo, ó, estou vendo, agora já vai ficando melhor a animação, né, e é isso aqui, ok? então, a nossa animação agora está salva, ela está salva, ok? ó, vou dar um pause aqui, tá salva, vou mudar aqui para render, a render, né, a pré-visualização do render, aliás, o render mesmo, o preview render, e aí, a gente, toda vez quando a gente quiser, é, votar para pose e reset, a gente só é clicar aqui no reset pose, ok? Só que antes da gente fazer isso, para essa animação aqui ficar salva, a gente vai fazer o seguinte, vou selecionar aqui, ó, todos os bônus novamente com A, preste muita atenção nessa parte, por favor, selecionar todos os bônus com A, nesse keyframe aqui, que é o número 24, é o mesmo keyframe, desse do zero, então, o que é que acontece? Quando ele vai fazer o ciclo de caminhada, quando ele sai do 24 para ir, para o zero, ele vai dar uma engasgada, por quê? Porque é o mesmo keyframe, ou seja, é a mesma posição, e o que a gente vai fazer? Isso aqui é o macete, aqui para a gente deixar, o ciclo de caminhada fluído, entendeu? Isso tanto serve para o 2D, quanto serve para o 3D, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, com todos os bônus selecionados, novamente, apertar A, selecionar todos os bônus, ter certeza que todos eles estão selecionados, a gente vai, ó, selecionar esses keyframes aqui, selecionar só os keyframes do 24, apertar G, e puxar ele para o próximo keyframe, que é o frame 25. No frame 24, a gente vai colocar o marcador, e vai pressionar, você viu que aqui ele mudou até a posição, então a gente vai pressionar I, e vai adicionar LockRot, ou seja, agora o frame 24 não é o mesmo frame do frame 0, ou seja, o keyframe 24 não é o mesmo keyframe do 0, ok? Então esse aqui, ó, a gente pode selecionar ele, apertar Deletar, e delete keyframe, ok? E aí quando a gente der um play aqui, ó, deixa eu mudar aqui para o preview, ó, a animação ela fica mais fluida, a gente não sente mais aquele engasgo, ok? Então aí já está bem melhor. Então eu acho que é isso aí, espero que vocês coloquem em prática aí, consiga replicar esse processo, né? Até mesmo porque esse Edom aqui, ele simplifica as coisas, e aí a gente vai fazer muita coisa aqui, dentro do Blender Key, e você vai ver que todo o processo aqui que a gente vai fazer é fácil, é relativamente fácil, ok? A gente vai trabalhar com um personagem mais complexo, fazendo troca de mão, troca de cabeça, troca de boca, troca de olhos, fechar e abrir olho, né? É um pouquinho mais avançado, mas se você tem essa base aqui, já fica tudo mais fácil, ok? Então eu vou apertar aqui o Pause aqui, vou ligar aqui o Show Overlay novamente, e vou mudar aqui, ó, Reset, deixa eu ver aqui, Reset, Pause, Pause Reset, ó, tá vendo que ele já volta lá para a animação, ok? Então aqui no Reset, Pose aqui, ó, ele até diminui a distância, né, da timeline entre os keyframes, e quando a gente, toda vez quando a gente quiser colocar a animação correndo, só é selecionar aqui, ó, correndo RAM, ele já mostra aqui a animação aqui já com 24 quadros, e se a gente selecionar aqui, ó, ele já está correndo, ok? Então pronto, eu acho que é isso, na próxima aula a gente vai fazer as outras animações, eu acho que essa aula aqui foi um pouquinho mais extensa, para você poder ir se familiarizando, para você entender mesmo aí como funciona, fez a primeira animação, todas as outras vão ser bem mais fáceis de fazer, ok? Então, até a próxima aula. a próxima aula.